Mais um vídeo no canal, gente Deixa eu contar o que tá acontecendo Eu comecei a passar muito mal, muito mal mesmo, gente Nossa, muito mal Porque eu comi o bife que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês Eu comi aquele bife e me fez muito mal Muita doença de vômito Comecei a me dar tremedeira no corpo, não sei porquê Aí eu peguei Fui no banheiro tomar o banho Vomitei tudo, gente Fiquei lavar o banheiro todo Eu tô aqui mal A Lara começou a chorar muito também Sei que aconteceu, dei remédio pra ela Peguei o paracetamol E dei pra ela, né Minha voz tá ruim, vocês tão vendo? Aconteceu uma coisa que eu acredito que tudo acontece Conforme a vontade de Deus A Sara perdeu o ônibus Né, como vocês viram, vai ver no canal dela também Acho que ela tá gravando, eu não sei Perdeu o ônibus, gente Eles falaram pra mim que era 9 horas, que tinha ele que tá lá Só que na verdade era 8 horas Eles chegaram voltando 2 minutos pra 8 horas E o ônibus tinha ido embora Daí Ai, gente, tá muito ruim, nossa E, gente, eu peguei o ônibus E falou que só tem passagem pra amanhã à noite E eu falei, é claro Vem pra cá agora Porque eu pensei, né, gente Jamais Ela precisa esperar Tipo, amanhã à noite não tem como, gente Na hora eu falei Vem pra cá com as crianças Com o Wilker Dorme aqui Amanhã vocês vão de novo E aí ela tá vindo já Tá bom quando eu chegar Eu mostro pra vocês Aí agora eu vou preparar uma jantinha pra eles Porque acho que eles vão chegar com fome Não é verdade? O Wilker não almoçou ontem Vocês viram, né? Eles comeram frango frito Então acho que ele deve estar querendo Comar um arrozinho com feijão Então o Jovem vai me ajudar Porque ele sabe que eu não tô muito bem, tá? Então não repare, gente Se eu estiver assim com uma cara Meio desanimada Vou pegar aqui, ó O feijão Que tá congelado Tá? Vou tentar descongelar no micro-ondas Que fofo é o arroz Ainda bem que o colchão tá aqui ainda Eu vou abrir aqui pra vocês verem Ainda bem que o colchão, gente Tá aqui ainda Então Quase que eu pensei Em falar pro Jovem levar Né, amor? Ainda bem que ele não levou Senão eu teria que buscar o colchão Aí eu vou colocar pra esquentar Como é que é, gente? Isso Cinco minutos certinho, tá? Gente, então É Eu vou arrumar aqui a cama, tá bom? Aí, gente Eu queria muito, tipo Ter um quarto Um lugar mais confortável pra eles Mas, infelizmente É Não tem Então o que eu pude oferecer Eu ofereci De todo o meu coração Tá? E como agora eles vão chegar À onze e pouca da noite Já vou arrumar a caminha Pra eles chegarem Se quiserem tomar um banho Eles tomam e deitam, né? Porque eu imagino que eles devem estar Muito cansados mesmo Sabe, gente? Porque não é fácil, né? A gente já saiu hoje Eles foram lá na rodoviária E voltar assim, tipo Né, com mala Criança Não é fácil Eu vou arrumar aqui bonitinho Pra eles Dormirem, tá? Aqui Eu vou arrumar ainda Com a mão direitinho Aqui é o lugar do João Tá? E é isso Deixa eu falar uma coisa O Jobo tá ali Preparando um jantar Né, amor? É só Preparando um jantar Né? Nossos amigos queridos É Né, amor? E aí o Jovem já tá nascido ali, né? Vai cortar a carne de jabá A famosa jantar Vai cortar a jabá Afermentar Fez arrozinho aqui, ó Tem chuchu ainda na geladeira, viu, irmão? Tá bom Então, gente A Dani hoje não tá bem Agora à noite Vai dar 11 horas agora E ela foi tomar banho Vomitou tudo que comeu no meio-dia É Ela vomitou Ela acho que foi o bife Que fez mal pra ela Que ela Ela tá sentindo muito enjoo Muito, sabe? Mas não é síntoma de gravidez É porque parece que o bife tava com alguma coisa mesmo Porque ela nem conseguiu comer tudo E ela tá com muito frio Já tomou paracetamol Pra ver se passa E tá meio tremendo, sabe? Aí se não passar logo, né? E se daí Nós vamos ter que levar ela no médico Tá? E é isso Daqui a pouco Vamos ver o que vai acontecer Tá muito frio, Dani? Tá gelada Gente, aqui eles voltaram Né, gente? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês Eu liguei lá na rotoviária e falei Ônibus, pode sair Vai embora Que a senhora tá chegando Tô brincando, gente Mas foi muito bom Porque de verdade Eu não queria que eles fossem embora ontem Aí agora teve que voltar Eu queria arrumar a mala de vocês Ah, tá O que você acha, Jô? Vamos, Jô? Vamos lá Quer ir? Você sei igual a mais Vai arrumar, vai Você sei igual a mais É que agora, de verdade Agora não tá, né? Porque, Jô? Jô, Jô, Jô Só depois A gente vai lá depois É, com certeza Gente, ó Nossa, tá baguncinho Que eu vou colocar pra lavar Mas eu vou estender essas roupas aqui agora Porque eu lavei ontem E não tinha estendido, sabe? E não tá sol hoje Olha como tá Tô rublado Meu, o cabelo é esse Misericórdia Eu tô um pouco melhor, né? Mas eu tô com um pouco de dor aqui No estômago E... Eu só vou tentar, né? De novo, imitar Porque, nossa, tá muito ruim Assim, sabe? Aquela dorzinha chata Mas não tá igual ontem, sabe? Tá um pouco melhor Então, graças a Deus Eu consigo mudar a saída A gente vai sair Vou levar a saída na loja De R$1,99 R$1,00, na verdade Pra ela comprar uns potes Pra sua galera, né? Que ela falou Vou pegar algumas coisas A gente vai tentar ir lá Eu vou... Não vou fazer muita coisa hoje em casa Porque senão vai ocupar o nosso tempo Só vou fazer a papinha da Lari Pra ela comer E vou A gente vai sair, tá bom? Então, é isso E vou analisar o vídeo também Rapidinho Eyyy Então, gente Continuando o vlog Nós estamos na... Nós estamos aqui na laje Que o Iks vai soltar pipa Aqui na que ele gosta Vamos ver se a pipa vai subir, né? Vamos ver se ele sabe mesmo, né? E a Neném tá aqui, né, Neném? Você quer ver também? Vamos lá ver Solta a pipa na laje Tá sem vento, né? A desaventa a gente só tá bem no alto, né? Boa Tem uma regola aí no chão O vento tá cada vez pior Tá vendo, Catara? Se não ficar sambando ela, ela cai É, pai Então, gente, a gente vai ali na lojinha de R$1, tá? Nossa senhora Foi na lojinha de R$1, né? Porque essa hora vai vir uns potes, algumas coisas lá A gente tá indo agora, tá? Já almoçamos também, né? Hoje a gente comedia bem simples mesmo Mas todo mundo já almoçou O jovem fez suco de tamarindo, gente Daquela popinha, sabe? Então ele fez hoje A Aninha tá aqui, ó Super fofa e linda Né, Aninha? A Mari tá aqui com sono Não é meu amorzinho Não, meu Deus Ela é cara de sono, gente Tô aqui a roupinha dela A gente tá indo agora Só vou colocar um negócio no camelo dela Né? Tá, né? E a gente tá indo Hã? Tá, oi Tô aqui Tirou pra gravar? Não, tô gravando Ah, tá Tô aqui de novo Né? Não sei se eu tive saudade Pedindo muita roupa Né, gente? Tá aqui o pessoal, né? Oi, Job Oi, pessoal Estamos chegando É bem pertinho de casa Aí a gente pediu a 99, né? O aplicativo, gente Chegamos aqui, gente Olha o paraíso dos potes Muita coisa Já tô de olho nesse aqui Porque eu amo essas coisinhas fofas Acho muito fofo Olha que lindo Olha, Job Ai, abre aqui Nossa 20 reais Ó, tem potinho assim De 100 reais Tem assim, ó De vidro Nossa, que ótimo Só que é caro 15 reais Xícaras Vocês querem ver mais do quê? Garrafinha de água Assim, 3 reais, ó 15 Ah, isso aqui é muito bom Pra colocar na pia, né? Detergente E a buchinha 15 reais Bonitinho Copos Mais copos Ai, não acredito Que lindo Ah, não Quanto que é? 18 reais, ó De cupcake, Job Ó Legal, hein? Gente, pra quem sabe Eu amo cupcake Amo coisas fofas Amo sorvetinho Essas coisinhas Toda bonitinho Nossa Pergunta lá Você quer pra colocar o quê? Deixa eu ver Escova de dente, eu acho Escova e creme dental Que tem até cueca, calcinha Cosmético O que mais? Kits assim, ó 15 reais Deixa eu ver mais O que que tem aqui Coisinhas pra festa Pratinho, copinho Lixeira Ah, escova de dente 1 real Gente, é boa, viu? Essa escova Não é ruim, não Passa? Passa Ah, tá Ai, eu quebrou, pagou Tem que tomar cuidado Potinho, uns 2 reais Saleira, né? Ó Vocês estão aqui Tem novidades? Não, por enquanto Não tá achando Porque pra homem Olha só Tanto de coisa Nada é novidade Não é nada Olha o tanto de coisa Tá achando Mas eu, pra mim Tem várias coisas aqui Legais Vale Deixa eu ver aqui Assim Ah, isso aqui Deixa eu colocar no banheiro Sabe que é bom? 4 reais Um de pouco Ô, meu tênis Que coisa cortosa Essa menina Mamãe Que tênisinha Gostosa Meu amor Coisa linda Minha mãe ama demais Essa menina, gente Minha mãe me ama demais Minha mãe me ama muito E sou muito amada Bom, pessoal Hoje é outro dia, tá? Passou acho que 2, 3 dias E eu coloquei aparelho embaixo Toda machucando minha boca Já falei pra vocês isso aqui no canal Porém, é por isso que eu tô falando meio estranho, tá? Então, gente A gente tá morrendo de saudade da Sarah Cannon Do Wilker Gente, no outro dia Quando eles foram embora Deu de noite Assim, era umas Acho que 9 horas da noite Fez muita falta Não foi, Job? Foi mesmo Eu mandei mensagem pra ela na hora Falei Ah, que saudade de vocês Volta pra cá Deu muita saudade mesmo Porque a gente tava Tipo assim Por mais que foi rápido A gente tava acostumando com eles Porque parecia que a gente se conhecia Há muito tempo Há muitos anos Então, assim Meio que, né A gente se apegou A gente tá perguntando Se a gente vai lá E sim Nós vamos sim, né Em nome de Jesus Em breve Passar pelo menos Um, dois, três dias Rapidinho Mas nós vamos sim, né Vamos ver E Deus que sabe A Sarah também falou No canal dela, né Sobre Ela perdeu o ônibus Tudo mais Foi uma surpresa pra gente Uma grande surpresa Porque assim Quando eles foram embora A gente ficou muito triste, né Tipo, ah, já foi e tal É, veio muito rápido Era bom se ficasse mais alguns dias E aí, quando ela ligou Me contando Que perdeu, tipo assim O ônibus E que ia voltar pra cá Eu fiquei triste por uma parte Porque Eu sei que não é fácil, né Eles com as crianças Ir lá pra rodoviária Chegar lá É, tem que voltar Perder a passagem Muito cansativo Gastar dinheiro Pra poder Uber levar Aí teve que pegar Gastar mais um pouco Pra poder trazer pra casa Então Nessa parte eu fiquei triste Porque eu entendo Que não é fácil Mas outra parte Sobre ele ficar mais um tempinho Com a gente Eu fiquei feliz, né Gente, não vou mentir Porque no outro dia A gente saiu Foi na loja do Real Conversamos mais, né Deu tempo de ficar Um pouquinho mais junto, né Então assim Foi uma surpresa Eu nem imaginava Que eles iam voltar Sério Aí, gente Eu também não tava muito bem Tava muito mal Quando eu falei Eu comia aquele bife Lá no shopping Eu não gosto nem de ver Porque, nossa Eu passei muito mal Com aquele bife Então o jovem Foi preparar a comida Eu acho que ele não mostrou O que ele fez não, né Moça A gente não mostrou Ele fez um arrozinho Fresquinho Pegou carne seca, né Cortou Picou tudinho E colocou pra cozinhar Não É, ferventou Depois fritou Colocou cebola Né E aí Eles jantaram A Sarah não gosta De carne seca A gente não sabia Mas o Victor comeu Ela comeu Linguiça Que tava cozinhada Com feijão, né Cozida no feijão Então ela comeu E arroz, né E Fez mais o que, amor? Suco, né Foi Foi suco de cacau Que é uma delícia Inclusive Vou comprar mais Quando a gente for lá Na tacadão Vou comprar mais polpa, né De cacau Que é muito bom A Sarah também amou O suco que o jovem fez Aí eles chegaram Ia dar meia-noite Aí eles jantaram E a gente nem gravou Porque eu tava mal, né E o jovem tava ocupado E também eles também Tavam cansados Acho que ela não gravou essa parte Aí eles jantaram, né Aí antes de vir Vocês viram que eu tava arrumando a cama Aí já arrumei tudo a cama Colocou o dredom Tudo no jeitinho Foi chegando O João foi deitar Dormir A Aninha também dormiu logo E eles tomaram um banho E ao jantar E foi dormir Todo mundo muito cansado mesmo Não foi fácil Não foi fácil Mas graças a Deus No outro dia Eu nem gravei mais nada direito Também pra vocês, né Mas eles ficaram aqui E a gente fez o que no outro dia Almoçou, né Almoçamos Sobrou bastante carne Fiquei batatinha Foi na hora de desviar Que vocês viram, né Conversamos mais um pouco Só que eu tava um pouco ruim ainda Meu estômago tava doendo Por isso que eu não gravei, gente Não tava bem mesmo, sabe Tava passando muito mal Inclusive tava falando com a Sarah Que eu achei que era gravidez Sempre Porque eu falei Misericórdia Muito enjoo Muito enjoo mesmo Né Então aí Eu não gravei nada Por isso, né Não tava bem Eu falei Pedi perdão pra ela Porque realmente Não tava me sentindo bem Tava um pouquinho desanimada Assim Tava muito de conversar Mas eu mesmo assim Meu coração tava feliz, sabe De ver isso aqui Um pouquinho mais Porque, gente Eles são Eu sei se vocês estão vendo No meu vídeo Eles são assim Tá Pessoas do bem Pessoas simples, sabe Gente boa mesmo Que dá vontade de estar perto Assim, sempre Então Glória a Deus Pela vida deles Foi muito bom Esses dias que eles ficaram aqui Minha casa sempre Vai estar aberta pra eles Pra família deles, né E quando eu for lá Eu vou gravar tudo pra vocês Meu jovem Eu quero agradecer Todo mundo, tá Pelos bons comentários E tal Pelos seus likes Que Deus abençoe A todos Glória a Deus Beijão Obrigada mesmo Por cada like Por cada comentário Elogiando o jovem De eu Nossa família Família da Sarah Do Wilker Foi assim Gente Obrigada mesmo E assim Coloca aqui nos comentários O que vocês querem ver no canal Que tipo de vídeo Se é comida Se é uma na casa Se é Tag O que for Gente Coloca aqui nos comentários Eu quero saber de vocês, tá Porque eu vou tentar Porque eu vou tentar trazer pra vocês Se vocês querem dar ideia de vídeo Títulos Títulos de vídeo É muito bom Porque vai me ajudar muito Os títulos, tá bom Então é isso Migas De verdade Deixa o like Não esquece, né Agora eu vou editar um vídeo ali No computador E depois Vou dormir e descansar um pouco Gente Porque sabe como é que é Né Desde de manhã Correria Beijinho Que Deus abençoe seu lar Sua vida Sua família Nunca deixa o falimento Alegria Paz E o amor Fui E o amor